Eu tô tendo o orgulho de estar trazendo aqui hoje os maiores youtubers aqui dos Estados Unidos, imigrantes, ok? Decidiram também imigrar da mesma forma que todo mundo fez, todo mundo que eu trouxe aqui, e resolveram vir pros Estados Unidos. Nós vamos trocar uma ideia com eles, eu quero conhecer a história de cada um deles, da mesma forma que a gente faz com todos os convidados, né? O porquê que definiu em estar imigrando, estar vindo pros Estados Unidos, e como que foi chegada dos Estados Unidos pra eles, se tiveram dificuldades, da mesma forma que as outras pessoas terminiam-se, ou se pra eles foram mais tranquilos, se adaptaram muito rápido, e também porquê que eles decidiram estar dividindo essa experiência de vida deles aqui com o mundo afora, porque na realidade hoje a mídia tá fácil, todo mundo tem acesso a ela, e isso aí eu considero até como uma forma de prestação de serviço, tá? Porque muitas das vezes a pessoa tá no Brasil, ou por motivo financeiro, ou por motivo de segurança, ou por motivo de querer algo diferenciado, quer imigrar, mas tem um receio ou falta de informações, então o trabalho que eles têm feito aí tem ajudado bastante nesse requisito aí de matar essas curiosidades aí. É muito prazer, eu tô recebendo hoje aqui, primeira vez que eu conheço ele pessoalmente, o outro a gente já é um parceirozinho de não muita data, né, mas já estivemos juntos já. E aí, Geraldo, como é que tá essa vida suja América, campeão? Fala, gente! Muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui compartilhando a minha história de vida, a minha experiência com a galera, eu sei que vai agregar muito na vida de vocês. E, cara, realização de um sonho, né? Um projeto que a gente sonha desde criança, assistindo desenhos infantis, assistindo filmes. Então, esse projeto surgiu de infância, mas eu nunca imaginei estar aqui nos Estados Unidos, e foi acontecendo as coisas naturalmente, sem esforço, e quando eu olhei eu tava aqui na América. E hoje eu tô aqui há mais de cinco anos, né, morei quatro anos aqui em Massachusetts. A primeira cidade que eu cheguei foi em Peabody, e devido ao clima eu decidi me mudar pra Flórida. E hoje eu tô há um ano e cinco meses morando na cidade de Boca Raton, lá na Flórida. Tô aqui também em Massachusetts direto, de três em três meses eu venho aqui também a negócios. E, cara, é uma experiência incrível que a gente vai compartilhar ao longo dessa live aqui. Sim, com certeza. A gente vai tentando aí com os detalhes, a gente vai ouvir bastante história aí da sua vida também, e de como que as coisas têm encaminhado aqui pra você na América. Um prazer também tá recebendo o nosso chegado, nosso amigão, o Ony, aqui. O prazer vem depois. Vamos, hein? Pra mim é uma honra estar aqui também. Vou tomar uma cerveja primeiro, que depois é um prazer. Aqui é um brinde, ó. Vamos morar aqui, porque não é todo dia que a gente tá encontrando com um cara aqui que não deixa de ser um ícone, né, nos Estados Unidos, mais de 25 anos de América. Então, a gente tá feliz demais por essa oportunidade de tá podendo trazer também um pouquinho da nossa vida aqui no seu podcast, né, e eu acredito que ele vai agregar muito na vida de muita gente. Diferente do Geraldo, né, eu tive um sonho de vir pra cá desde os 15 anos de idade. Então, eu já vivia os Estados Unidos desde os 15 anos, hoje eu tô aqui há três anos e meio, mais ou menos. E hoje, com 31 anos, eu vejo que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida ter vindo pra cá. E eu moro aqui em Massachusetts desde o começo, nunca me mudei. Já viajei bastante aqui, fui pra Califórnia, fui pra Flórida, vou pra Nova York quase toda semana. E eu vejo que o meu lugar é Boston, é Massachusetts. Então, eu cheguei e já vivi, dentro de três anos eu vivi, eu acho que, mais de dez anos que eu teria vivido no Brasil. Mas, pra mim, foi uma virada de chave na minha vida ter vindo pra cá. E aí E aí Obrigado.